E aí rapaziada, salve pra geral da Twitch, salve pra geral de carros, e aí rapaziada, gasa. Certo, muito boa noite aí pra todo mundo. Tô aqui hoje presente com o tio Bob, certo? Fazer aquela baguncinha brava que vocês conhecem, aquela de sempre. Fala comigo, Bob. Aquela de sempre, aquela de sempre. Tá ligado, né, pai? Tá ligado. BDA237. 237 edições. Não tamo de brincadeira, certo? Tamo na atividade pandemia on, daqui a pouco solta nóis que o bicho vai pegar. Mas aí, oito MCs Fala aí Alvinha, hoje tem como Mano, fiquei sabendo que só tem craque hoje Só lenda, só moleque doido Só rimador nato É isso pai, hoje só tem monstro Na casa, a gente vai anunciar Daqui a pouquinho, mas antes disso Agradecer a presença de cada um Certo, agora vem pra essa aqui Nossa tá chique Então, três câmeras Na verdade é quatro Uma, duas, três E tem do DJ Ah, do França, salve bravo Do França pra minha casa E aí Ô Bob, antes de começar aí Rapaziada, tem um grupo aqui Tem o que? Um grupo, que é o grupo do meu subs lá da live, tá ligado? Já vou divulgar aqui Aí seus bando de vagabundo Vai começar a live geral agora Vai pra Twitch da Batalha da Aldeia, viu? Tamo junto É isso Aí, faz o mesmo aí geral certo Nos seus grupos aí de WhatsApp, de amigo No Twitter, no Instagram Chama geral pra live, vem que hoje vai ser louco Hoje vai ser brabo, velho Bora compartilhar Tweet.tv Barra Batalha da Aldeia Sem mais É isso mesmo E ó, mano Vocês tão vendo que Nós tá dripado, né, mano? Olha essa lupa do Alva Bem louca, né, mano? Isso aqui é doido, mano Mas e a minha, família? Vocês tão ligando que isso aqui já tá virando clássico, né, velho? Gente Gente, é o seguinte Hoje vocês são os jurados Beleza, mano? Todo final de round Vamos soltar uma enquete Pra vocês participarem E selecionar qual MC Você achou que teve o melhor desempenho Então, mano Por favor, sem panela Por favor, sem fã-clubismo Por favor, na honesta Tá ligado, velho? Votem na melhor rima Porque a gente não quer ver Depois comentário Ah, ah, batalha roubada Sabe por quê? O Bob não tem culpa O Du não tem culpa Nós não temos culpa, velho Quem vota são vocês, entendeu? Então, mano, porra Então, a gente tá botando tudo no de vocês aí Tá tudo no de vocês Então, gente A gente vai soltar uma enquete Por favor, mano Vamos fazer uma disputa aqui agora? De teste De teste Coloca aí Óculos do Alva versus óculos do Bob, mano X1, hein? Vai naquela câmera lá, Alva Vai na coloca de câmera entre eu e o Alva, velho A gente vai soltar a enquete aí Pra vocês votarem qual óculos é mais drip, velho Por favor Vai, abre a enquete aí, teste É como se você... Já foi a enquete? É como se você estivesse votando nos MCs Tá ligado? Tá doído? Mano Você é louco, tio Mas aí Agora tá funcionando Vamos ver os comentários aqui, velho Abre e abre também Vamos anunciar os MCs aqui Eu vou olhar na listinha Bora, bora Quase 6 mil pessoas já aqui na live, velho Sério? Quase 6 mil? Quase 6 mil pessoas na live, velho Bora compartilhar a cambada Salve, rapaziada Tô lendo o chat aqui, hein Cadê aquele salve aí? Manda aquele salve malu pra nós Cadê? Cadê? Ó, vamos anunciar os MCs que estarão aqui hoje Naui Naui Krauk Ele mesmo, menino Ali Cante MC também vai batalhar aqui hoje, certo? Rapolo L-A L-A Jung Do rap E fechando a chave Vini Aí, rapaziada 6 mil pessoas aí agora, ó Salve pra geral Tô mandando um salve aí, ó Certo? Caroline aí Camille Carlos Anderson Geral aí Tamo junto, mano O bagulho vai ser doido Compartilha a live com geral aí, viu? Nos grupos aí, pra todo mundo Vamos que a edição vai ser pesada hoje Fala comigo, mano Vai ser pesada a edição de hoje E, ó Tá funcionando o microfone aí, o áudio? Tá funcionando? O É o seguinte, família Hoje Temos esse QR Code aí Na parte inferior do seu layout Esse QR Code Vai te levar Pro nosso Pix Por quê, galera? Você Vai ser O doador da premiação de hoje também, velho Pode ajudar com um real Dois real Cincão Delão Onça Sorta o peixe Lobo-guará Tá ligado? E daí pra cima Brincadeira, gente O que você puder ajudar, tá, mano? Isso, mano Fortalece pra caramba o campeão Semana passada Arrecadamos 900 E lá vai cacetada Quase mil reais E, mano Tá muito da hora essa parada Porque o pessoal de casa Ele se sente importante E você doando Nós vamos cantar seu nome aqui, velho Ela vai falar Obrigado Tal pessoa aí Que fortaleceu Tá ligado, mano? Então a gente vai anunciar O nome de cada doador Tá ligado? O Bob E se você Rapidão E se você Não conseguir acessar o QR Code O nosso chat aí Vai tá aí, ó O nosso Pix Que é Batalha Aldeia Arroba Gmail Não é batalha Da aldeia É batalha Aldeia Arroba Gmail Esse aí É o Pix Pra você depositar Qualquer quantia, mano Tá ligado, mano? Então É poucas Fala aí, Alba Salve aqui, ó Mas Bob Eu sou pobre Rapaziada, relaxa É tipo assim Pra quem puder ajudar Você não é obrigado, tá ligado, mano? Pra assistir bagulho é de graça Pra vontade é de graça Se você se sentir aí na vontade E tiver sobrando Ah, tem lá um lanchinho Cinco reais dos cards do Naruto Que era do Abaldeia Vai lá e lana, entendeu? Não é obrigado Calma, beleza? Calma É isso mesmo Só se você quiser se sentir à vontade Beleza? É isso mesmo, pô O bagulho é o seguinte, mano É só se não for fazer falta É lógico, mano Mas é isso, galera Já anunciamos aqui O nome dos MCs Bora pra primeira da noite? Já? Já é isso, então É isso Ei, gris Drop it to love Moins box E eu lembro de todos os que eu pizei Jouto Moins box Dominar no todo come again Yeah